Pra esse pote, eu quis trazer uma ideia super diferente. Geralmente, pote, a gente vê muito questão de doces, salgados, né, cozinheiro, fazendinho, essas coisas assim, que são mais cálteres, que a gente encontra muito nas cozinhas, né, vaquinho, porquinho, galinha e etc. Eu queria fugir um pouquinho disso e trazer pra vocês a técnica de fazer pote, porém, com outros elementos, né. A gente tá chegando aí próximo do Dia das Mães, no período que foi lançado esse curso. Se já tá passando, né, se você entrou no curso depois, em outra turma, e tá vendo esse vídeo, não é Dia das Mães, é uma opção pra você vender o ano inteiro. Porque ele é um tipo de pote que toda mãe quer, né, independente de ser Dia das Mães ou não, toda mãe vai gostar. Então, eu quis trazer pra vocês essa ilustração que eu pesquisei no Pinterest. Eu gosto muito de pesquisar por referências em ilustração, né, como eu já vinha falando pra vocês durante o curso. E essa daqui eu encontrei lá, muito linda. E eu não só encontrei essa, eu encontrei várias. Uma mais linda que a outra, de todos os tipos de bichinho, nesse mesmo estilo de mãe e filho, né. Eu escolhi o pinguim, por quê? Porque o pinguim combina muito com cozinha, né. A geladeira, colocar ali perto da geladeira, eu acho que combina bastante. E fica um pote lindo pra quando alguém chegar lá na casa da pessoa, né, olhar e dizer assim, ai, que pote lindo, passa tanto carinho, né. Esse aconchego de mãe na cozinha, aquela mãe que faz aquela comida gostosa. Então a gente tem que pensar sempre, quando a gente vai fazer uma peça pra ser vendida, transmitir o sentimento daquela peça. Então eu achei linda essa ilustração. Eu imprimi, vou deixar a referência pra vocês. E a gente vai usar ela pra transferir, então, com a técnica que a gente já aprendeu também aí, de fazer, né, tirar do papel pro biscuit. Então a gente vai deixar essa referência aí pra vocês, mas a gente vai modelar de fato. Existem duas maneiras. Sempre que vocês forem começar a pensar em fazer algo, vocês tem que pensar quais as maneiras que eu poderia fazer aquilo. Olhando pra essa imagem, eu poderia usar aqui a técnica da agulha, que é abrir a massa fininha e ir cortando no formato do pinguim, certo? Mas eu também posso simplesmente modelar em cima, aqui com base, nessa imagem também. E aí eu tenho que reparar o quê? Tem um fundo aqui, bem clarinho, por trás deles dois, da mãezinha e do filhote. E aqui uns galhos e umas flores, tá? E umas borboletinhas e tal. Então a gente vai seguir nesse mesmo padrão, essa mesma estrutura, como se fosse uma tag aqui na frente do pote. Eu gosto de fazer decoração na tampa e deixar o pote aqui na frente liso, pra que seja visto o que tá lá dentro. A tampa, a gente vai fazer exatamente igual as instruções que eu dei no potezinho pequeno de lembrancinha de maternidade, tá bom? Então as mesmas instruções do pote lá, são as mesmas pro grande aqui. A diferença é que aqui, ó, eu já adiantei, né? Então eu já passei a fita dupla face, passei a dupla face em toda, a parte aqui, ó, já tá até grudando. Esse pote é novo também, a tampa é nova. E a gente vai fazer uma decoração simples na tampa, tá? Mas antes eu quero fazer essa base aqui. Eu vou ver algum cortador que combine mais ou menos com esse tamanho aqui, pra me cortar, né? Ver que cabe ali, ó, na parte do pote. E antes eu vou fazer uma técnica de degradê aqui, que serve pra vela também. Inclusive lá no vídeo de velas eu coloquei pra vocês, né? Os outros vídeos também relacionados no canal que funcionam pra velas. Ó. Vou fazer três... Três cores juntas. E o degradê se faz misturando assim, né? Até você notar que já tá uma cor entrando na outra. Ó. Então, não tem segredo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um degradê pra simular esse fundinho aqui que eu quero fazer do pinguinzinho. Vou usar três cores. Vou usar o branco, o rosa e o amarelo. Tá? Deixar bem juntinho aqui, ó. E vou começar a abrir. Essa técnica aqui é de degradê que você pode usar, inclusive, nas velas, tá? No vídeo de velas eu deixei pra vocês aí as opções de diversos tipos de efeitos que dá pra fazer na vela. Tinha esse de degradê também. Então, vocês podem aproveitar em tudo. Inclusive, pra tampa do pote fica muito bonito também. Ó. Vai abrindo e dobrando. Vai abrindo e dobrando. Tá? Se não tá que a massa tá agarrando na mesa passa um pouquinho do creme. Tá bom? E aí eu dobro aqui um pouquinho do amarelo também que eu tô achando que tá esticando demais. Então, eu não quero que estique muito. Eu quero só que abra. Ó. Tá? 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 Então, você tem que abrir uma quantidade que dê pra você... Ó. Vou apertar um pouquinho mais aqui, ó. Pra mim não perder esse formato aqui. Pra não ficar tão... ó. Tá? E aí eu vou pegar um cortador que eu sei que dá lá. Ou pode cortar também com a... agulha. Como eu disse, vocês podem também fazer isso aqui pra própria tampa, tá? E aqui a gente vai ativar a cola, como eu falei, ó. Passando um pouquinho de água. Só. Principalmente nas bordas aqui, ó. Sem muita lambança, tá? Sem muita molhadeira. Só o suficiente pra agarrar lá no pote. E pronto. E aí a gente vai ver aqui na frente do pote qual é a frente certinha. Bem no centro, bem no meio. E vamos colocar. Colocou. Agora eu venho alisando. E esse alisado aqui, ó, das bordas é que é o mais importante pra não soltar. Tá bom? Ó. Então é esse alisado que vai fazer diferença. E vai grudar, gente. Se você notar que tem alguma bolha, alguma coisa, você já estoura. Tá bom? Quando o tempo tá úmido, a massa tende a dar uma umedecida maior, sabe? E aí acaba ficando umas bolhinhas também. Mas como a gente vai cobrir, isso aqui não vai aparecer. Alisa. tá? Só a base. Então a gente deixa aqui. E agora a gente tem que pensar na modelagem, né? Eu falei pra vocês que vocês têm várias maneiras de fazer. Pode usar a técnica da agulha, cortando no formato. Ou pode modelar mesmo em cima e usar um cortador, por exemplo, de coração pra fazer esses detalhes aqui, ó. É o que eu vou fazer. Tá bom? Eu vou usar uma caixa que eu tenho aqui com uma referência, tá? Ó, vou cortar só a silhueta, ó. Só o fundo. Tá bom? Tá bom? E aí você pode também cortar separado aqui dentro pra você, né, ir fazendo as camadas igual eu ensinei lá na aula da técnica da agulha. Mas aqui a gente vai só usar como base mesmo porque eu vou fazer o restante modelado e com o cortador de coração. Então eu vou só fazer a estrutura aqui. Gosto de passar o creme aqui atrás. Não é onde escreveu com a tinta, tá? Na parte de trás. E a gente vai abrir essa massa. Deixa eu sovar aqui. o ideal é que essa parte já esteja um pouquinho mais sequinha, tá? Então você pode fazer, deixa lá e vai fazendo aqui os apliques que aí na hora que você for colar esse tá úmido aquele lá já tá um pouquinho mais ressecado. A espessura não é tão grossa nem tão fina. A gente vai pegar a agulha, pode ser uma agulha mais fina também. virar aqui, ó. Agulha reta vem cortando o formato. Todo de uma vez é melhor, mas mais certo que vai ficar ali. E aí eu venho só dando uma avisadinha também nas laterais e já posiciono aqui, ó. Deixo aparecendo um pouquinho, né, do rosa ali em cima e abraço aqui embaixo da tag também. Ao redor vai ter flores, vai ter os galhos, eu venho só alisando agora aqui, ó, pra entrar uma massa na outra sempre com a palma da mão pra deixar tudo lisinho. Gente, o legal é que dá pra fazer desse tipo de pote com coala, com panda, eu vi várias ilustrações lindas, 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 de mãe e filho, né, de mãe e filhote. Então, eu escolhi o do pinguim porque eu acho que combina bastante, mas pode ser qualquer um. A gente vai deixar esse preto secar um pouquinho mais também, e aí a gente vem agora com os outros detalhes. Agora a gente vai usar o coração, lembra que eu falei pra vocês que é muito útil esse cortador também? Pois é. a gente vai conseguir fazer aqui, ó, o do filho e o da mãe. Aqui, ó. Antes de tudo, eu vou fazer o redondo porque eu quero fazer a parte das barriguinhas, né? Então, eu vou colocar tanto a barriguinha do filho quanto a da mãe aqui, como se fosse um só. E aí eu vou pegar o cortador que eu vejo que dá pra fazer a barriguinha deles dois aqui, tá? Esse aqui é o número seis, vou usar o número cinco. é só uma meia lua que eu quero colocar aqui, ó. então, eu tô simulando, não tô fazendo exatamente igual o desenho, mas eu consigo ter basicamente o mesmo resultado, ó. aqui vai ser do filhote, tá? Ó. Estão vendo aqui? Ó. Cabecinha do filhote aqui. E agora o cortador maior pra mãe aqui, ó. No caso dela, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar e puxar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo? Ó. Também alisando com a palma da mão. E aí, pra finalizar todo esse acabamento, né, eu tenho que prestar atenção no desenho. Então, por exemplo, tem a pata deles aqui, que é o que vai cobrir toda essa cavidade que eu deixei de emenda. Então, a gente vem com o bracinho do bebezinho. Coxinha, né? Ó, já tô fazendo um pouco mais rápido porque vocês já estão treinando. Então, bolinha, coxinha e, ó, puxa, tá? Ó. E aí, eu vou cobrir aqui, bem aqui, ó. Fazer a mãozinha dele bem aqui. Fazer um pouquinho mais fininha, tá? ó, coxinha. Ó, coxinha, bolinha, coxinha, alongada, né, e achato. E ajeito, ó. Bem aqui, por cima, do coraçãozinho aqui, ó. E agora o dela. O dela é um pouco maior. tem que ver aqui, onde é que encaixa. Ó, sem. Tiro o excesso. Coloco a mãozinha por cima da dele aqui, ó. E o bracinho dela vem pra cá. Ó, esse cantinho aqui, eu preciso deixar. Então, o que eu faço? Ó, eu vou tirando. E, ó, vou fazer a emenda bem aqui, assim. Aliso. Ó, vou puxando essa massinha pra cá, ó. Pra cima da outra, pra fazer uma coisa só. Tá vendo? Aliso. se sujar, já limpa, ó. Sujar a parte branca. coisa dá uma limpadinha depois. De novo. Mas aqui é só pra, ó, unir. Certo? Trabalhar com branco, né? Trabalhar com branco, às vezes, pode ser um pouco difícil, né? Quando, quando você trata justamente com preto e com branco, é muito difícil, porque você acaba manchando o branco uma hora ou outra. Mas aí é só limpar com cotonete. Limpa bem o dedo, tá? E alisa. Aí, se você vê que tá muito melado, você não mexe agora. Você espera dar uma secadinha. Aí a gente vai pegar o amarelo, porque os biquinhos deles são bem neguinhos. A gente não tem como pintar agora os olhinhos, só depois que secar. Você pode até usar um olhinho resinado se você quiser também. Focinho, um biquinho mais pequenininho aqui ainda. E no dela, um pouquinho maior. Bolinha, coxinha, ó. Deixo achatadinho assim. E aí eu coloco bem aqui, ó. Bem no meio, tá? Vou deixar o dela mais achatadinho ainda, tipo o que tá ali no desenho. E aí, com a estequinha, eu marco bem aqui assim embaixo, ó. Como se ela estivesse sorrindo. O dele eu nem vou marcar, não. Mas aqui é como se ela estivesse sorrindo, ó. No cantinho. Tá vendo? Lembra que aqui, ó, eu bati, mas é só limpar e alisar, ó. Pra deixar tudo lisinho. Passo o dedo aqui. Deixa secar. Tá bom? Ó, limpa e deixa secar. Mas já tá ficando lindo, gente. Então, agora eu não posso fazer mais nada a não ser ao redor, né? Então, ao redor a gente vai colocar flores, colocar galhos. Eu vou pegar o marrom, mas bem toarinho. E a gente vai fazer galhos. Que se abrem, né, ó. Abre aqui. Pra não ficar só uma coisa reta. É bem, ó, trançadinho mesmo. Vamos colocando aqui por cima, ó. Alguns eu colo aqui, outros eu só junto. Você pode fazer também, tipo, um trançadinho, tá? Fica aí a critério de vocês. sempre por cima do que já tá colado, tá? Só deixando uns galhos meio soltos. Ó, tô dando um torcidinho e fui colando, tá bom? Como se fosse a moldura. Agora, a gente vai precisar fazer as flores, né? E aí, se você não tem o molde, tem que fazer as flores bem delicadinhas. O método mais rápido de fazer a rosinha é você fazer assim, ó. Abrir uma tirinha. Ó. Abre a tirinha. E só enrola, tá? É o método mais fácil de fazer rosinha, ó. Não vai ter aquelas pétalas bonitinhas, né, e tal. Mas você consegue colocar mais rápido. E aí, pega o auxílio de um palitinho, ó. Bem lá no meio e empurra. Então, fica a critério de vocês. Ou vocês podem também usar o cortador de babado ó, pra fazer mostrar aqui pra vocês. Uma rosa também. abrindo assim, achatando um pouco das pétalas, ó. E enrolando. Também não fica aquela rosa como eu já ensinei, mas ajuda. daí você pode colocar aonde você achar legal. Toma cuidado pra não amassar, por isso que eu tô usando o palito pra prender, ó. Eu gosto de prender enquanto ela tá úmida, gente, que eu consigo forçar, né, aqui e deixar ela presa. De novo aqui, ó. Ou você faz manual, né. Faz enroladinho aqui, ó. Puxa aqui pra baixo, ó. Segura aqui, segura a ponta, ó. Pega aqui embaixo, achata a pétala, sobe. Abraça, aí aqui embaixo de novo. Pega um pouquinho de massa chata e envolve. Aí, de novo, estica aqui pra baixo e assim vai. Também dá pra fazer rosa assim, ó. Tá até mais delicado. Tá vendo? Ó. Então, se você tiver várias rosinhas dessas já secas, fica mais fácil de você simplesmente colar, né. Você vai aqui e só empurra, porque aí ela não vai amassar. Tá bom? Então, o ideal é que já tenha as rosinhas todas prontas aí. E aí você vai fazendo várias, sempre nesse tom sobre tom. Dá o rosa. Pode fazer umas maiores, outras menores. De novo. sempre intercalando as pétalas, tá vendo, gente? Nunca igual. e olha como ela fica delicada. Fica super delicada. Tá? E de novo, eu corto e posiciono. e aí folhas ao redor, folhinhas também em tons de verde bem suave. Coxinha chata e faz as folhinhas, tá? bolinha, coxinha, achata e marca. E não tem problema ela ficar meia tortinha, porque é pra dar a impressão realmente que é algo com movimento. E aí você vai encher isso aqui, tá? Nem todos os as flores, nem todos os lados vai ter muitas flores. Você segue ali a referência. Faz mais folhas e mini flores que você pode usar inclusive, ó, você pode usar inclusive moldezinhos de flores nesse momento. E moldes de borboleta também. a Simone moldezinhos de borboletas que são a coisa mais fofa, tá? Pra fazer a borboleta, você vai simplesmente pegar duas bolinhas, duas coxinhas, ó, maiores e duas coxinhas menores. Ó. Vai juntar aqui as duas, ó. Dá uma achatadinha, ó, tá vendo? marcou aqui. Marcou aqui, ó. E aí, você pode ainda fazer, tipo, um rolinho pra colocar no meio. Aqui, ó. e cortar, gente, aqui, ó. Tá vendo? Já temos uma borboletinha aqui, ó. Tá? Vou colocar ela bem aqui, assim. Tô apertando, tá tudo úmido, vai colando, tá ficando show, né? E aí, você vai encher, tá bom? Essa etapa eu vou adiantar, vou colocar mais algumas flores, e aí a gente volta com ela seca, já a tampa coberta do jeito que eu cobria do bebezinho lá, que é a tampa da lembrança de maternidade, cobre daquele mesmo jeitinho, deixa secar pra gente vir finalizar. Tá aí. Agora a gente vai deixar secar. Aqui já deu uma secadinha, então já consigo fazer o sombreamento. Vou usar o giz pastel, mas pode ser também o blush da Saramonil, o blush que você tem aí na sua casa. Pincel bem fofinho, bem de leve, com a massa seca. Deixa a bochechinha bem rosada. E no caso do bebezinho, se tiver um pincelzinho mais fininho ainda, melhor ainda. Mais pequenininho, né? Se não tiver, não tem nada não. Olha, gente, que amor. Até aqui na barriguinha também eu vou fazer. Dá um sombreadinho aqui embaixo do braço. Ó. E nas bordinhas. Pronto. Tá vendo que coisa linda? Vocês podem dar um sombreado aqui também dentro das flores, ó. Tá vendo? Já dá uma diferençazinha. E agora a gente vai, de fato, pintar, né? Os olhinhos pra finalizar. Vou usar aqui a tinta acrílica. E o pinta bolinhas, que no caso eu quero fazer do bebezinho um olhinho aberto, fechado, igual no desenho, ó. Um aberto e o outro fechadinho e o da mamãe tá fechadinho, tá? Ó. Fazer aqui um olhinho bem lindo. Assim. Lembra do treino do pincel, né? Vamos lá, ó. Mamãe, bem arqueadinho, ó. Bem perto aqui do do narizinho, ó. Com cuidado. Tem que tá seca pra você não amassar. Ó, faço pra... Ai, gente, que amorzinho. Agora aqui eu vou virar. Vou fazer a mesma coisa, arqueadinho, ó. E aí eu venho com os cílios. Entendeu? Se eu ver que precisa um pouquinho mais de tinta aqui, eu coloco. E aí, sobrancelhas bem delicadinho aqui também. Deixa eu limpar isso aqui e fazer de novo. deixa eu ajeitar o dele ou o dela, né? Não dá pra saber se é fêmea ou se é macho. Mas tanto faz. Ai, gente, que bonitinho. Eu acho que foi o pote mais bonito que eu já fiz. Não tá lindo? Então, é isso. Olha só que legal, né? A única coisa que eu não segui aqui foi a borboleta roxa. Eu fiz tudo nos tons de rosa e amarelinho mesmo. Com uns toquezinhos de verde, né? Aqui. Tô dando só mais uma alisadinha. e aí no máximo, no máximo, no máximo, se você quiser colocar umas flores aqui em cima também dá certo. Mas eu prefiro nem colocar nada. Eu gosto de deixar ele bem liso mesmo e amarrar só uma fitinha aqui atrás. Aqui ao redor, né? Gente, mas ficou lindo e ficou super parecido. Né? Super parecido. Tá vendo? Então, a gente é capaz de criar coisas novas, coisas diferentes a partir de ideias de ilustração, né? Ou de junções de ideias também. E uma das coisas que vocês têm que prestar atenção também é nas épocas, né? Então, quando tá chegando aí Páscoa, você já pensa num dia das mães. Então, você vai, começa a procurar coisas pra se inspirar pra dia das mães. E, gente, tem muita, muita opção mesmo, né? E que vocês podem criar coisas bem diferentes. Você pode fazer imã de geladeira com esse mesmo detalhezinho, com esse mesmo, com essa mesma técnica. Fica lindo imã de geladeira. Às vezes, você não quer gastar com pote, né? Mas você quer fazer um imã de geladeira desse jeito. Você pode fazer a mamãe urso abraçada com o bebê urso. Pode ser um panda com a mamãe panda. Enfim, criatividade mil. Eu vi muitos bichinhos nesse mesmo padrão de abraço, né? Preguiça, mamãe preguiça com o bebezinho. Ó, eu tô limpando aqui, gente, ainda, tá? Ó, tem um pedacinho de pelo aqui, ó. Tô tirando. Cola, né? Tiro com cotonete. Vou deixar tudo, tudo limpo. Tá bom? Então tem muitos padrões que vocês podem utilizar como referência. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Esperem secar, deixa secar assim, sem marcar a tampa, tá? Pode colocar em cima de alguma coisa. Deixa secando aí pelo menos uns 5 a 7 dias. Tá bom? Aí pra invernizar não esqueçam, tampa toda a parte do vidro com plástico filme. Deixa só essa partezinha aqui pra poder pegar o verniz e a tampa você tira fora também e verniza. Tá bom? Então é isso. Essa é a nossa linha do pote decorado, gente. Super, super lindo. Que já dá pra usar em qualquer época e também no dia das mães. Tchau.